Olá, meu nome é Fernanda Mota, estou na chefe de gabinete do IEF e estou aqui hoje em nome do IEF, em especial do gabinete, para homenagear todas as mulheres que, com sua delicadeza, com sua determinação, estão cada dia conquistando seu lugar. Então, feliz dia internacional das mulheres. Meu nome é Cristina, sou chefe de gabinete da FEAM, fico muito feliz em saber que todas as chefes de gabinete do CISEMA são mulheres e que a gente está sendo cada dia mais valorizada, isso é muito importante, ou seja, estão tendo reconhecimento da nossa dedicação, da nossa competência e eu quero desejar a vocês um feliz dia das mulheres e um beijo para todos vocês. Olá, eu sou Thais Lopes, sou chefe de gabinete do IGAM e agora eu faço parte dessa equipe de quatro chefes de gabinete com muito orgulho. A gente está aí representando a força feminina, conquistando cada vez mais espaço e é isso que eu desejo para todas nós, que a gente possa cada dia mais demonstrar o nosso valor, a nossa competência, a nossa capacidade, sem perder a nossa delicadeza e as características que toda mulher tem e que adoçam a vida de todo mundo. Parabéns a todas as mulheres. As reivindicações das mulheres são muitas, é uma reivindicação histórica que a gente vem conquistando ao longo dos anos, ao longo da nossa vida, na área profissional, na área familiar, como mãe, como servidora pública. A gente tem todas as atribuições da nossa vida particular e também da nossa vida pública. E eu acho muito importante a gente levantar algumas necessidades que nós podemos conquistar ainda aqui, no nosso ambiente de trabalho, como a redução da nota 70, pós-parto, por causa de uma licença maternidade. Eu acho que isso poderia ser revisto, acho que nós podemos conquistar uma melhoria aí nesse sentido, uma flexibilidade maior para atendimento médico aos nossos filhos, aos nossos familiares. Eu acho que a gente ainda tem muitas restrições a vencer dentro dessa área do serviço público para as mulheres. E eu acho que a gente não pode desistir nunca de melhorar, de ampliar o nosso espaço, de conquistar o nosso espaço e vir crescendo aí para construir um mundo melhor para nós, para os nossos filhos, para gerações futuras. E o Dia Internacional da Mulher, ele tem esse foco, ele tem esse foco não só da liberdade de expressão da mulher, mas também do crescimento dela profissionalmente, do crescimento de respeito na área de trabalho. E eu quero deixar um abraço, quero deixar os parabéns para todas as mulheres do Cisema, e que deixar também claro que o Sindicema está nessa busca também de conquista do nosso espaço. Música 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 Música